Bagdões, o mural dos bagdões Tanto, tanto assim Não sei se vou suportar Viver sem você não dá Não acreditei que poderia ser amar você Fantasma, me apaixonei E agora eu não consigo fugir Eu te amo Acreditei que poderia ser amar você Tanto, tanto assim Não sei se vou suportar Viver sem você não dá Não acreditei que poderia ser amar você Fantasma, me apaixonei E agora eu não consigo fugir Eu te amo